Boa noite a todos, meu nome é Fernando Feitosa, eu sou coordenador do grupo de estudos em transportes do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Universidade de Brasília, o GETRA, e hoje nós retomamos os trabalhos do ano de 2023, depois de uma pausa do grupo no ano passado. O objetivo do grupo é discutir temas relacionados à regulação jurídica e econômica dos transportes e o grupo já tem um histórico de trabalhos desde 2015 registrados no site, no sítio eletrônico sites.google.com barra secom.nb.br barra ndsr traço getra barra home. Nesse semestre a proposta do grupo é discutir desenhos, modelagens regulatórias, né? E hoje é o primeiro, enquanto o primeiro encontro, a proposta é uma discussão em desenhos regulatórios aplicados aos transportes, com enfoque em regulação responsiva, né? E para esse semestre, hoje é dia 26 de setembro de 2023, né? Agora é 19 e 15, e para esse semestre ainda temos previstas mais duas, mais duas, dois encontros mais dois encontros em 24 de outubro e 28 de novembro. 24 de outubro, a proposta que seria discutida, novos modelos de regulação de ferrovias, né? Já temos dois candidatos para fazer a discussão, o Regis aqui que está conosco e a Camila. E para o terceiro encontro relacionado à liberdade tarifária no transporte rodoviário de passageiros, temos os alunos Lucas Dias Machado também, que se propôs a fazer a apresentação e a aluna Ana Paula Canova, né? Que devem conversar para fazer essas apresentações juntas. Eu, então, seguindo a proposta de hoje, vou começar a fazer uma apresentação, só querendo, em última forma, registrar que o grupo está aberto a pesquisadores, né? E a interessados a desenvolver projetos de pesquisa em transportes. Esse ano, nós estamos, além das apresentações, buscando também voluntários para artigos científicos, né? Com a proposta que seja feita uma orientação, uma tutoria para publicações em jornais específicos. Então, os interessados são bem-vindos a apresentar propostas de trabalho para os coordenadores do grupo. Aqui comigo hoje, entre os coordenadores, o outro coordenador é Marcelo Queiroz e o Mauro, que está aí com a gente também numa caminhada de longa data, né? Então, para trazer o tema de hoje, desenhos regulatórios aplicados aos transportes, no caso da regulação responsiva, né? Eu acho importante trazer a justificativa desse debate em torno dessas novas teorias regulatórias que consideram o comportamento dos regulados para pautar as ações do Estado, sobretudo em busca de uma efetividade das ações estatais. Mas, com essa perspectiva de novas teorias regulatórias, o recorte que se quer dar é em torno, está no processo de regulação dos transportes, né? Seja da indústria rodoviária, ferroviária, aeronáutica ou da prestação dos serviços aéreos, terrestres e aquaviários, né? Bem como eventuais paralelismos que podem ser identificados. Aqui, o terreno é bastante fértil, porque conta com mais de 200 anos de ação regulatória, evidentemente não com a mesma pujança que se tem hoje, né? Mas estamos com lições do passado que podem nos trazer muitos esclarecimentos, né? Reconhecida uma identidade e autonomia do processo regulatório dos transportes, abre-se, então, essa possibilidade de escrutinar determinadas indústrias e serviços do setor sob a matriz regulatória adotada. Então, a ideia dessa influência, inclusive das teorias responsivas, nos contratos de concessão e nos instrumentos regulatórios utilizados, né? Sendo certo que a regulação é concebida como um grupo de ações estratégicas estruturadas para segurar o cumprimento dos contratos e a entrega aos usuários consumidores. A Ana Paula teve um problema aqui, só vou orientar ela rapidinho. Peço só um minuto. Peço só um minuto. Desculpa. Nesse sentido, é interessante a gente fazer uma revisão desse caminho que o desenho regulatório, ou que a discussão dos desenhos regulatórios tomou para chegar nessas novas teorias da regulação, né? Historicamente, o caminho, o instrumento do comando e controle, né? Ou seja, vamos lutar de forma pesada, vamos penalizar de maneira significativa aqueles maus prestadores de serviço, ele era um postulado bastante significativo da administração pública, né? Então, a teoria, sobretudo, me refiro aqui a Ganyan Gabrowski, que está referenciada no final do meu texto, eles relatam, ou eles trazem essa perspectiva de que nos anos 70 houve uma ação regulatória muito forte em vários países, né? Principalmente na Europa e em áreas lá nos Estados Unidos. E essa regulação acabou se tornando muito dura, né? E, de uma certa forma, ela era muito cara. Uma vez que, para que você consiga aplicar uma regulação de comando e controle de maneira efetiva, você tem que controlar muitos relatórios, você tem que controlar muitas ações do agente regulado, né? Você tem que identificar ou supervisionar muitas ações de agentes regulados, o que acabava trazendo um custo para o Estado muito significativo, né? Então, o custo da regulação estava se tornando um pesado fardo para o Estado, os Estados reguladores. Na década de 90, até os anos 80 isso permanece como está, na década de 90 começa a ter uma onda de liberalização muito significativa, né? Com uma política, alguns chamam de neoliberalismo, né? Outros dizem que neoliberalismo nunca existiu, mas com políticas relacionadas à abertura de mercados e à desregulamentação e a ideia de que o mero controle, limitação dos direitos de propriedade, né? E aqui eu estou pensando em propriedade industrial e em outras formas de controle da propriedade, seriam suficientes, seriam regulamentos suficientes, né? A proteção da propriedade industrial, regulamento suficiente para que você pudesse ter o funcionamento dos mercados de maneira plena, né? Então, essa onda liberalizante vem nos anos 80, você tem grandes expoentes aí, inclusive propagando isso, como Ronald Reagan e Margaret Thatcher, né? E isso acaba tendo uma grande repercussão no mundo inteiro e como um contra-movimento a essa liberalização, você tem uma nova onda de regulação, mas de regulação mais racional. sob uma perspectiva de entender a função do Estado e dos agentes que estão ali na regulação. Então, não mais aquela regulação de comando e controle pesada, né? Dura, mas sim uma regulação que começa a discutir qual é a função do Estado, o que o Estado realmente tem que ver, né? E quanto ela tem que gastar na regulação, evidentemente, e qual o papel da regulação nisso tudo, né? As agências reguladoras, então, a partir dos anos 90, começam a se tornar bastante comuns em vários países da Europa. Os Estados Unidos, elas são centenárias, né? Mas na Europa, você começa a ter uma profusão maior e espalhando até para a América Latina e outros domínios, como o Sudeste Asiático. Isso tudo evoca essas novas teorias da regulação e eu acho interessante a gente comentar algumas delas, né? Então, a primeira que nos chama mais atenção é a regulação responsiva, que vem para pregar justamente essa proporcionalidade entre as ações dos agentes regulados e a resposta do poder público, né? Então, você não pode, o poder público não pode responder a toda infração normativa ou a ausência de uma licença, a ausência de uma autorização com uma multa pesada, com uma cassação, né? Ele precisa ter medidas intermediárias e utilizando-se justamente de múltiplos instrumentos em diferentes contextos sociais, econômicos e institucionais, né? A regulação responsiva traz essa mensagem do equilíbrio entre a punição tradicional e a persuasão, né? Então, eu tenho de um lado um poder de persuadir do poder público para que seja feito bom serviço e do outro lado eu tenho justamente, no outro lado extremo eu tenho justamente a pena tradicional e dura, né? Outras teorias que aqui bebem também da regulação responsiva mas começam a ter outras perspectivas, né? A Smart Regulation que vai trabalhar um arcabouço institucional regulatório baseado no conjunto coordenado de ações então eu estou falando aqui de múltiplos instrumentos em diferentes contextos, né? Que é o viés da regulação responsiva mas somado de um pluralismo regulatório, né? a ideia e o conceito de uma teoria tridimensional da regulação então eu não tenho mais só um agente que teria um pseudo, um poder regulador eu reconheço que o Estado tem um poder regulador mas eu reconheço também que o mercado vai ter um poder regulador naquele setor eu reconheço ainda que eu tenho outros agentes públicos e privados terceiros interessados naquela matéria como fornecedores, consumidores, né? e outros agentes ali envolvidos que vão acabar dando um tom para aquele serviço para aquela infraestrutura que está sendo prestada, né? Ana Paula, está nos ouvindo? ela entrou estou sim, professor perfeito, obrigado não é a câmera que não está funcionando, desculpa não, sem problema risk-based regulation já é um... ela muda um pouco o foco ela não é bem uma teoria de regulação comportamental, né? ela é uma teoria de regulação que tem foco no problema, né? então a risk-based parte de uma análise de riscos das atividades desenvolvidas no setor para gerar uma estrutura de supervisão e direcionamento de recursos humanos conforme uma matriz decisória, né? e de procedimentos relacionados ao objeto aos objetivos regulatórios então muita gente confunde regulação responsiva com regulação de riscos e elas são bastante diferentes, né? uma, você pode até ter dentro da regulação responsiva algum instrumento relacionado à identificação de riscos mas não uma regulação baseada em riscos a regulação baseada em riscos ela parte dos principais riscos daquele setor ela faz o framework e em cima do framework ela diz os pontos que ela vai atacar tem um modelo mais complexo chamado Really Responsive Regulation, né? que vai ampliar bastante o aspecto de atuação da regulação responsiva em dois sentidos, né? ao projetar, aplicar e desenvolver sistemas regulatórios os reguladores precisam se adaptar não só à resposta, né? do regulado mas ao comportamento, às atitudes, às culturas ao enquadramento institucional do regime regulatório aqui a gente está falando, por exemplo, de serviço de infraestrutura e de outras formas de prestação, né? as interações entre diferentes lógicas das ferramentas e estratégias regulatórias, né? ao próprio regime de fiscalização de desempenho ao longo do tempo e as alterações de cada um desses elementos ao longo do tempo também então, ela traz uma complexidade muito maior para o regulador, né? ela diz, olha, regulador, eu tenho uma gama de elementos que você tem que estar, de alguma forma identificando e entendendo e trabalhando e além disso os desafios sobre outra perspectiva aponta-se que os desafios regulatórios variam de acordo com as atribuições dos reguladores em especial para detectar esse comportamento indesejável ou de não conformidade de forma a responder desenvolvendo ferramentas e estratégias né? que após aplicadas devem ser avaliadas modificadas e naquilo que for pertinente então, eu tenho um papel muito mais ativo do regulador aqui né? eu estou identificando o regulador ele tem que identificar o regulado o seu comportamento as atitudes mas ele também tem que identificar o enquadramento ele tem que identificar as lógicas e ferramentas que funcionam naquele enquadramento o regime de fiscalização adequado e enfim alguma modificação nesses elementos no tempo né? e por outro lado ele tem que também fazer esse controle das ferramentas e como elas estão sendo utilizadas ao longo do tempo então é uma perspectiva muito mais complexa que até hoje eu não vi nenhuma agência trabalhar dessa forma mas acho que é interessante para a gente conhecer aqui ao lado dessas teorias das ferramentas estatais digamos assim a gente também pode visualizar que pode a gente também pode verificar uma regulação privada complementar a estatal de pelo menos quatro níveis né? a autorregulação ou self-regulation onde eu tenho um conjunto de empresas do setor ou uma categoria profissional que vai trabalhar regras de interação do grupo e comportamentos admitidos para aquele mercado né? que agrega inclusive a adesão dos seus agentes aqui está-se a falar de matéria de ordem privada né? ou que seria um soft law então essa seria uma regra de convivência não pode se confundir com uma regra de colusão evidentemente mas seriam regras de procedimentos típicos de um mercado para boa convivência entre os competidores ali e a self-regulation é muito útil né? e acaba ajudando muito a regulação quando funciona bem na parte comum ali tem a enforced self-regulation essa sim é uma regulação de caráter público mas que é transferida para 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 o agente regulado né? determinadas atribuições para que o agente regulado em sua e na sua forma associativa venha elaborar regra e verificar o seu cumprimento de e correção das associadas aqui geralmente nesse self-reg desse enforced self-regulation eu tenho um core um núcleo duro já feito já disposto pela pelo agente regulador setorial e as bordas digamos assim são colocadas para que os agentes façam a própria regulação né? a sua autorregulação e aqui por outro lado eu acho que tem caso o caso mais interessante desse daqui é a regulação é a regulação bancária né? eu tenho casos de autorregulação bancária em que eu tenho as definições principais ali colocadas e as definições de bordas são trabalhadas de forma setorial que é bastante profícuo né? tem uma autorregulação também aqui que cabe aqui no caso da propaganda né? da publicidade que veio em resposta a a a peças de mau gosto dos anos 80 dos anos 90 né? digamos assim estou chamando de mau gosto mas era algo que beirava o bizarro né? na televisão e diferenciando a autorregulação regulada da corregulação né? aqui eu tenho uma modalidade de associação industrial profissional autorregulada em que o poder em que o papel de controle passa por uma supervisão ou ratificação do poder público então nesse segundo caso e eu acho que essa é uma definição interessante porque muita gente confunde esses dois casos de de a autorregulação regulada e a corregulação no caso da corregulação essa teoria mais tradicional do do baldo encave e lodge ele vai indicar que o poder público fala pro setor ó me propõe uma regra sobre determinado elemento o setor apresenta a regra o poder público ratifica fala vocês podem agir dessa forma o que me parece que também é bastante profícuo quando se pensa em determinados mercados que o regulador tem dificuldade de conhecer o o o o core business né as as relações comerciais cotidianas meta regulação por sua vez é aquela exercida através do controle ou administração de riscos do sistema né em que se obriga a demonstração do seu gerenciamento apropriado aqui hoje se fala muito em inspeção acreditada nesse nesse modelo de meta regulação mas você pode ter um 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 agente setorial sendo aquele que enfim um agente externo fazendo essa verificação né o o auditoria a inspeção acreditada de engenharia é uma 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 alguma outra auditoria relevante né que não seja só contábil então aqui tá dentro do conceito de meta regulação é interessante voltando um pouquinho para para aquelas bases da regulação responsiva né então dentro daquela proposta de diversificação das ações os os professores Iris e Brayface acabaram trazendo uma maneira muito didática de comunicar as suas os seus modelos de regulação né eles trazem a pirâmide de conformidade e a pirâmide de estratégia a pirâmide de conformidade seria ações individuais do regulador e a pirâmide de estratégia é uma pirâmide de ação sobre o mercado né então dentro da ação do regulador eu teria em primeiro momento a persuasão né em segundo as cartas de aviso né as notificações terceiro as penalidades chamadas civis e quarto as penalidades criminais digamos assim o que seria a cassação ou a impossibilidade de prestação de serviço ali a suspensão de licença né e o banimento do prestador de serviço do outro lado dentro da pirâmide de estratégia como um trabalho do setor né trabalhar em primeiro nível a autorregulação com as regras de convivência a soft law em um segundo a autorregulação regulada né ou a corregulação em terceiro nível uma regulação de determinação com punições discricionárias né e no topo como medida extrema uma regulação de comando controle com as punições já ali estabelecidas é claro que é importante que você veja que a teoria ela é muito maior do que as pirâmides né essas questões normativas que envolvem a teoria elas devem ter digamos assim coerência e coesão quando aplicadas a um determinado setor eu não posso eu não posso simplesmente pegar uma pirâmide dessa e achar que eu vou aplicar o setor ele vai fazer todo sentido eu preciso ter coesão e identificação dos papéis para que eu vou identificação das ações que vão acabar sendo submetidas a essa escalada né importante dizer também que essa teoria recebeu uma aceitação muito grande de diversos países porque como ela é muito didática acaba que sua aplicação regulatória de uma certa forma se torna bastante fácil então você vê Canadá com várias iniciativas você vê o Austrália bastante desenvolvido nesse sentido Reino Unido França Alemanha África do Sul com boas iniciativas Colômbia o Chile o México Singapura então é bastante difundida essa teoria aqui sob uma outra perspectiva a pirâmide de enforcement em face da pirâmide de incentivos né então também assim considerado não adianta só você trabalhar a escalada das punições tem que se trabalhar a escalada dos incentivos né então do lado dos incentivos é importante trabalhar a ideia de educação e persuasão né possibilidades de reconhecimento e prêmios para os bons os bons os bons prestadores de serviço e ele chega a colocar até um o caso aqui dele de medicina né o exemplo dele de medicina ele chega a falar até o prêmio Nobel de medicina então os médicos estariam incentivados a atuar de maneira positiva também por força desses incentivos de premiações e de reconhecimentos públicos né em um segundo momento essas duas pirâmides acabam se unindo e aqui esse é um uma um texto do Colieb bastante interessante eu acho que está referenciado mas ele coloca justamente essa gradação entre o agente que é incompetente e irracional e o agente virtuoso eu posso ter uma série uma série de ações né seja na parte de compliance seja na parte de incentivos e os e os standards mínimos seriam o meio do caminho aqui tá é o o o Gunningham e o Sinclair chegam a sugerir princípios pra aplicação da dessa política regulatória né então ele chama de política regulatória as ações mas princípios pra você ter uma regulação mais inteligente ou mais ou digamos assim mais assertiva né então preferir uma combinação de fatores né pra você só um minutinho gente então preferir uma combinação de políticas regulatórias ao invés de uma só ação né preferir medidas menos interventivas ao máximo né do que medidas interventivas promover a escalada das ações conforme uma pirâmide né então ele realmente adota a teoria da responsividade aqui empoderar os agentes estratégicos na cadeia de regulação que é extremamente importante porque você de uma certa forma divide poderes dentro da cadeia de regulação e você consegue dentro de um sistema falar bom aqui os agentes bancários vão me ajudar com isso os agentes de seguros vão me ajudar com isso o ministério público vai me ajudar com isso os órgãos de defesa do consumidor vão me ajudar nesse ponto você consegue distribuir bem os papéis ali né a entidade reguladora ela não precisa ficar 100% ali dedicada ou melhor ela não precisa achar que ela é a única que vai conseguir fazer aquele serviço rodar ela pode contar com outros agentes né e maximizar oportunidades para gerar resultados ganha-ganha esse último ponto essa última proposta deles tem muita relação com a pirâmide de incentivos né demonstrando que aquele agente regulado que age conforme as normas ele será reconhecido e ele terá vantagens por isso tá é claro que a gente tem uma proposta de fluxo há um propostas de fluxo de implantação dessa política regulatória né de caráter prático geral então a ideia é que com esses princípios sejam balizadores para que se consiga compor a gama de agentes que serão mobilizados e a gama de instrumentos que serão ali colocados né ainda sobre instrumentos há também uma discussão bastante importante sobre cada um deles né então começando com o comando e controle ou regulação direta né fala-se aqui do atingimento de padrões desejados ou obtenção das licenças autorizações necessárias ele tem em si o comando e controle essa discussão da infalibilidade né historicamente quem nunca ouviu né vamos punir com muito mais força os maus prestadores de serviço então essa filosofia por trás é o que acaba embutindo custos públicos nesse 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 instrumento né então quanto mais eu supervisionar mais dinheiro eu vou impor e aí começa a ser feita aquela conta será que vale a pena empregar todos esses recursos públicos pra poder gerar esse resultado será que o resultado não tá saindo mais caro do que o esforço que eu tô será que o esforço que eu tô impondo colocando não vai estar sendo mais caro do que o resultado que eu tô tendo desse mercado então é até uma discussão essa discussão em alguns lugares chegou até o ponto de reestatização tá e isso é algo que chama bastante atenção a necessidade desse monitoramento severo quando eu penso em autorregulação aqui pura voluntária sem interferência externa ou modalidade híbrida né é é importante que se tenha entendimento de que a autorregulação ela deve ser incentivada mas ela pode ter várias faces né como eu disse eu posso ter autorregulação da parte de soft law eu posso ter autorregulação regulada eu posso ter a corregulação cada instrumento ela vai ter um papel em relação as atribuições públicas eu não vi na pesquisa que eu fiz esse aqui é um pedaço da minha pesquisa de doutorado eu não vi nenhuma autoridade que transfere atribuições públicas pra uma autorregulação pura setorial eu sempre faço ou a corregulação que é faz a norma e eu aprovo ou a autorregulação regulada dou as diretrizes e autorizo que as bordas sejam reguladas eu não vi nenhum modelo de autorregulação pura de uma certa citada na literatura tem um caso bastante interessante da da central nuclear Three Mile Island nos Estados Unidos quem enfim quem é mais velho deve saber ou deve ter visto né antes esse era o grande acidente nuclear que teve antes de Chernobyl e a saída que se deu lá foi enfim o governo tinha tomado uma decisão de reestatizar né vamos parar com isso vamos reestatizar agora porque eu tô deixando o eu tô deixando o mercado correr e a minha fiscalização tá sendo suficiente teve um acidente nuclear né e aí o mercado traz uma solução dizendo olha você estado nos Estados Unidos vocês regulem a parte central que a gente vai fazer uma 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 autorregulação aqui suficiente e e vai dar conta do da 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 situação e acabou que eles conseguiram resolver esse problema nos Estados Unidos com autorregulação que tem cara de ser autorregulação regulada né é não obstante foi um movimento é bastante ousado das das associações né das empresas pra que eles não perdessem digamos assim o mercado é esse caso ele dá origem a um fenômeno chamado de comunidade de destino partilhado né que é uma comunidade que tem interesse na autorregulação e vai fazer de tudo pra manter aquele mercado bem autorregulado pra que ela não perca aquele mercado tá o voluntarismo é um tipo de ação também dentro da soft law que acaba denotando ações dos agentes regulados essas ações são fora do ambiente regulado né digamos assim eu não tenho regulação nisso mas são ações virtuosas que permitem empresas mais digamos assim com compliance maior né então aqui no voluntarismo muita situação ligada a transparência voluntária a boas práticas né o ESG tem muita cara de voluntarismo vou adotar boas práticas ambientais sociais apesar de eu não ser obrigado a isso isso tende a melhorar o mercado instrumentos de informação são pontos essenciais dentro dessas novas teorias regulatórias né uma vez que eles tem custo extremamente baixo para o agente setorial ou agente regulador setorial e eles acabam tendo uma grande bons impactos sobre a sociedade né então aqui está se falando de ações de educação de persuasão pressão dos pares né ações insistentes ali sobre uma mesma o mesmo prestador de serviço né o name and shame estaria mais ou menos estaria aqui dentro desses instrumentos de informação né o name and shame eles usam muito em 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 mercados de de saúde né a vender o remédio ou a supermercados também né vender o remédio ou vender o comida estragada aí eles divulgam o name and shame eles divulgam uma lista com isso e o name and shame acaba tendo bastante bastante permeabilidade né mas os instrumentos de informação são tem sido entendidos como essenciais para que se compreenda melhor a atividade das empresas e a regulação possa se dar de maneira mais tranquila né sabendo que eu tenho ali uma empresa que está me contando as informações para mim e para toda a sociedade é os instrumentos econômicos tem pelo menos cinco que são listados né a limitação do direito de propriedade que é aquele mais típico né que seriam restrições ligadas a patentes a invenções ou próprias restrições da propriedade como a gente tem por exemplo um plano de zoneamento plano básico de zoneamento para a proteção dos aeroportos dos aeródromos né eu não posso ter construções ao lado dos aeroportos sob pena disso acabar atrapalhando a aproximação ou a decolagem de alguma aeronave né as rodovias também tem as faixas de domínio como um tipo de um instrumento econômico eu não posso eu não posso fazer nada até determinado distância do centro da rodovia né então é uma ideia de proteger aquele serviço que está sendo colocado essa limitação é o direito à propriedade seria o mais básico dos instrumentos econômicos a criação de mercados é um outro instrumento econômico relevante a gente vê as concessões bastante como como realidades como mercados bastante pujantes hoje né a gente pode entender as concessões de infraestrutura né tanto como monopólios naturais ou monopólios digamos assim criados praticamente né monopólios artificiais ou mercados imperfeitos colocados ali para que eu possa ter um trabalho em cima dele né uma uma infraestrutura selecionada um aeroporto uma rodovia uma ferrovia né e essa geração de mercados é relevante sobretudo quando eu penso em mercados ajudantes e amontantes né e o transporte ali no midstream é ferramentas tributárias fiscais e tarifárias também são instrumentos econômicos bastante festejados né uma é difícil você ter uma dosagem tributária adequada né para para poder incentivar o serviço e não ter um mercado protecionista enfim necessário mas é relevante que esses instrumentos estejam à disposição no Brasil os instrumentos tributários e fiscais são relegados a lei não a regulação mas os instrumentos tarifários podem ser de bastante utilidade né sobretudo quando você quer incentivar mercados ou de uma certa forma incentivar uma melhor prestação de serviço e eu creio que o último os dois últimos que vale a pena citar são os financiamentos né responsabilidade civil garantia de execução também são instrumentos financeiros relevantes quando a gente pensa no desenho regulatório e a remoção de interferências perversas que aqui eu falo estou falando de barreiras da entrada estou falando de falhas de governo né então esses instrumentos são essa remoção essa identificação é importante para que você permita que os mercados se desenvolvam de maneira mais mais fluida livre mercado é um outro instrumento bastante festejado dentro do design regulatório né ele até bem incentivado no sentido de que a concorrência em si traz benesses para a própria regulação né na medida do possível enfim mas a gente tem exemplos interessantes nos transportes aí no transporte aéreo em especial né e um novo instrumento o sandbox regulatório pelo qual você permite testar alguma nova tecnologia em um ambiente de regras pactuadas para que ela possa depois ser ampliada se o teste der certo ela depois possa ser ampliada o exemplo do sandbox regulatório foi foi o as as fintechs né as empresas esses bancos esses bancos eletrônicos digamos assim que acabaram sendo testados lá da Inglaterra esse teste e aí depois viu-se que era positivo que eles geravam a possibilidade de pessoas terem acesso a contas bancárias que antes não tinham e aí eles acabaram se espalhando e agora você tem iniciativas de sandbox regulatório em diversas em diversas agências né do lado dos agentes e das interações institucionais com possibilidade de transferência de responsabilidades né você tem os reguladores né os agentes reguladores os agentes econômicos outros entes públicos e os grupos de interesse que eu dizia então no mínimo quatro nichos que podem compor esse pluralismo regulatório né então que são quatro potenciais grupos de agentes que facilitariam a regulação ou o controle daquele setor econômico né e isso pode ser enfim bastante utilizado eu passo agora para falar um pouquinho dos transportes eu sei que a maioria de vocês conhece bem mas eu acho que vale a pena dar uma pincelada é e depois eu vou fazer uma vou trazer estudos de casos de transportes e como se pode identificar essa regulação essa regulação responsiva em três setores de transportes né é e eu acho que é importante iniciar com essa identificação de um de um possível subsistema constitucional de transportes né ali é assentado na garantia social como uma garantia social e política pública né então eu tenho ali o artigo sexto da constituição introduzido pela emenda constitucional 90 né o artigo 21 12 o artigo 177 parágrafo o quarto que vai tratar da CID né na constituição e como política pública também eu tenho diversos artigos colocando esse pilar central dentro dos transportes né artigo 21 inciso 20 22 inciso 9 né inciso 11 que fala de trânsito e transporte tenho políticas tributárias voltadas para transporte né competências municipais relacionadas a transportes é então é um ponto um pilar central a livre iniciativa e livre contratação é versus a responsabilidade civil pelo serviço que está sendo prestado é um outro elemento é um então seria um elemento não tão central mas relevante para considerar o subsistema constitucional dos transportes né está ali justamente quando a gente está falando de exploração de serviço no artigo 21 12 né a ordem internacional é um pilar extremamente constitucional extremamente necessário quando a gente fala em transporte internacional que é grande parte da movimentação do nosso transporte né então a respeito a ordem internacional tratados internacionais a responsabilidade social sendo certo que o transporte deve ser utilizado para a movimentação do trabalhador para a política agrícola para a educação né para pessoas com com deficiência né entre outros gratuidades para idosos e descontos para estudantes e eu tenho a responsabilidade civil evidentemente na prestação do serviço como sendo a responsável a contrapartida da livre iniciativa né é me parece que o microsistema legal ele está assentado de alguma maneira ali no artigo 730 do código civil né que que é o serviço de transporte levar com meios próprios ou de terceiros coisas de um lugar para o outro mediante remuneração tenho aqui uma obrigação de fazer um recurso uma obrigação de fazer uma transferência espacial um deslocamento né recurso logístico próprio de terceiros carga qualificada pessoas coisas informação e uma onerosidade qualificando esse serviço né aqui uma representação de todos os elementos do transporte quando eu tenho uma origem e um destino que são infraestruturas pontuais aqui eu posso ter um porto um aeroporto um terminal rodoviário enfim tem um veículo fazendo isso né um carro caminhão um barco um avião uma via e aqui a gente tem as rodovias ferrovias enfim e relevante o processo de transporte que é justamente o código que me permite levar essa carga de um lado para o outro né aqui eu tenho as regras de trânsito as regras de navegação aérea entre outros e o tempo como elemento extremamente fundamental para os transportes e a logística é aqui um pouco da legislação eu vou passar é acho interessante esse slide para a gente ver a a a a o paralelismo que existe entre as agências e os e os serviços regulados né então eu tenho a NTT com rodovias e ferrovias ANTAC com portos terminais e instalações portuárias né ANAC com aeroporto é no terrestre eu tenho transporte terrestre de cargas e passageiros assim como no aéreo e e e no aquaviário né produtos perigosos também é uma matéria que é regulado por todos padrões e penalidades por todos e ainda eu tenho na ANAC uma regulação um pouco diferente relacionada a atos ilícitos e e e uma regulação operacional né vista sobre outra perspectiva eu posso entender que essas agências tem o seu direito orgânico que vai falar da política setorial e regulatória né composto sim o ministério agência sociedade economia mista eu tenho um microsistema ali tenho as infraestruturas né geralmente sujeitas a outorgas gestão homologação procedimentos de fiscalização portos aeroportos rodovias e eu tenho serviços que podem estar submetidos a outorgas evidentemente geralmente autorizações né salvo alguns casos de permissão homologação de pessoal e procedimentos fiscalização e fomento atividades de transporte posso visualizar também como processos administrativos e aqui pra gente acabar agora as oito né ou falta mais um ainda tem mais um slide foram estudados três setores sob a perspectiva da regulação né a infraestrutura rodoviária concedida serviços de transporte aéreo serviços de navegação aérea eu tenho aqui na infraestrutura rodoviária concedida um serviço público né com uma estrutura profissional então eu tenho a política eu vou ter o regulamento planejamento pesquisa e execução toda ali envolvida né então eu tenho o ministério eu tenho a agência aqui envolvida tenho uma empresa setorial que é a que é a infrecia agora trabalhando no planejamento né tenho órgãos de pesquisa como dentro do DENIT tenho órgãos de execução tenho órgãos de execução mas eu tenho as funcionárias também executando tenho aqui instrumentos diversificados né e o contrato de concessão ele simula um micro ambiente regulatório né então ele vai pegar todas aquelas regras que eu tinha colocado no início vai tentar conformar da melhor forma criando uma realidade ali entre as partes respeitando a lei mas gerindo ali as obrigações necessárias né aqui na regulação de infraestrutura rodoviária federal tem pouca relevância os terceiros interessados você vê a agência poucas assim eu tenho uma grande relevância da polícia rodoviária federal que seria um terceiro interessado importante mas não tanto do mercado né eu não tenho um um agente financiador intervindo de maneira relevante há instrumentos que querem isso né um agente segurador intervindo de maneira relevante então eu não tenho tanta relevância nos terceiros interessados a regulação direta de comando e controle é preponderante né ou seja deixou de fazer algum elemento rodoviário é multa e eu posso ter elementos episódicos de regulação responsiva ali em algum instrumento como um aviso de de inconformidade né que é o que eles chamam de troque termo de regularidade identificada então você não tem isso bem instruído aqui então aqui no caso da infraestrutura rodoviária concedida na NTT tô falando aqui porque a área que eu trabalho hoje você acaba tendo poucos instrumentos de regulação responsiva atualmente delineados né tá acontecendo até uma uma revisão regulatória pra melhorar isso no caso do serviço de transporte aéreo eu já tenho outra perspectiva então eu tenho um serviço privado né serviço de transporte aéreo já apesar do código brasileiro de aeronáutica considerar como uma concessão ele já muito tinha sido declarado pelo TC reconhecido pelo TC ser um serviço privado né com uma estrutura profissional ali estabelecida então há uma política pública há uma regulamentação há planejamento pesquisa e fomento né inclusive recentemente o ministro da aviação dos portos chegou a falar em fomento de viagens o que acabou dando um uma discussão bastante significativa mas fomento da aviação na na região norte sempre existiu né eu tenho por outro lado instrumentos diversificados de regulação então você vê a ANAC trabalhando com instrumentos relacionados a defesa dos consumidores né como com fiscalizações educativas com ações voltadas a alertar as constitucionárias de que elas têm que fazer as transportadoras né as empresas aéreas as operadoras que elas têm que fazer enfim no caso de haver um cancelamento de voo elas têm que dar a devida o devido redespacho do passageiro se estiver no aeroporto tem que avisar antes se o voo vai ser cancelado então você tem uma série de instrumentos ali que ela pode cumprir para não ser autuada né então até por isso eu tenho uma maior relevância de terceiros interessados os instrumentos de informação também são preponderantes né então há um relatório sobre as reclamações do setor e encontra-se nesse nesse serviço de transporte aéreo uma série de outros elementos de regulação responsiva sobretudo ligados a parte social de informações e a parte de instrumentos digamos assim prévios à autuação o terceiro setor que eu cheguei a pesquisar o serviço de navegação aérea é um mercado novo né é um serviço público por excelência né tá com uma estrutura profissional sendo estabelecida então hoje a gente tem um ministério tá no ministério da defesa isso né é a cargo do comando da aeronáutica tem o DCEA que trabalha diretamente com isso e uma empresa pública chamada nave Brasil é como um setor em informação ainda não foram identificados instrumentos específicos de regulação nem bem como terceiros interessados atuando nessa nesse setor né então aqui eu tive uma eu não consegui trazer muitas conclusões mas o que se verifica é que inicialmente há uma transparência maior nesse setor do que quando ele era exclusivamente dentro do ministério da defesa né então a gente vê algum avanço alguma mudança de postura não obstante ainda não dá para a gente chegar a uma aplicação ou reconhecer alguma teoria ou ele é melhor alguma teoria aqui colocada né e aqui considerando o caso da ANAC da regulação da ANAC então é eu tenho trouxe essa proposta aqui de diamante regulatório e de pirâmide né então eu posso pensar em uma pirâmide digamos assim aqui de duas faces pelo menos ou de três faces pelo menos né eu tenho ali a ANAC buscando divulgar os índices de satisfação e solução que ela publica junto com o consumidor.gov a partir de dados do consumidor.gov né então esse é um reconhecimento público que ela faz por outro lado eu tenho como um aviso já na parte na parte de enforcement relatórios e informações indicando que a transportadora não está indo também tenho as medidas preventivas né avisos e a determinação de reparação de usuário de consumidores né bem como até a possibilidade de multas que foram poucas mas aconteceram algumas mas eu posso visualizar também outras autoridades nessa regulação como a os PROCONs e a SENACOM né que trabalha ali cartilhas de orientações ações educativas tem ação fiscal em aeroportos inclusive eventuais multas então eu tenho aqui um apoio do lado da defesa do consumidor por outro lado a própria IATA tem fazendo uma regulação privada né a entidade internacional das empresas aéreas trazendo relatórios boas práticas recomendadas né resoluções possibilidade até de expulsão de empresas aéreas no caso de elas não seguirem essas práticas e resoluções né se não me engano teve uma discussão na Rússia em relação às empresas russas e aqui eu trouxe uma 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 breve um breve referência um breve sumário de referentes aqui que foi utilizado eu acho que em breve sai a minha dissertação lá na biblioteca da UNB aí vocês todos podem ter acesso mas eu também já disponibilizo algumas algumas fontes aqui então era principalmente essa as considerações que eu gostaria de trazer hoje né nesse nessa reabertura do Getra justamente para que a gente possa refletir mais sobre modelos regulatórios e instrumentos regulatórios para aprimoramento dos nossos mercados né então eu demorei um pouquinho mais do que eu esperava queria abrir a palavra para quem quiser trazer alguma pergunta alguma consideração algum elemento que ache interessante ou que queira que seja aprofundado estou aqui à disposição pode falar Regis obrigado Fernando obrigado pela apresentação parabéns muito interessante enfim assim que estiver disponível vou fazer questão de dar uma lida porque enfim acho essa estruturação que você fez trazer as teorias trazer tudo é bastante importante para a gente eu vou eu queria fazer na verdade um comentário numa parte inicial sobre sobre regulação propriamente dita que eu tenho refletido vira e mexe sobre esse tema e durante sua apresentação esse questionamento me veio na cabeça de novo então vou fazer um pouco para você reagir e ver o que você me diz e depois tem mais uma pergunta enfim digamos para você tocar a primeira primeira parte é o seguinte eu sempre fico pensando quando a gente pega esses modelos principalmente quando a gente trabalha com bibliografia americana que trata de regulação o contexto do desenvolvimento da regulação nos Estados Unidos ele é muito diferente do nosso principalmente quando a gente pensa a regulação surgindo nos Estados Unidos como uma reação a atividades econômicas desenvolvidas com típicas falhas de mercado então você tem setores da economia que se desenvolvem que crescem que começam a atuar e aí você vai tendo classicamente o primeiro problema concorrencial mas você vai tendo outros problemas que vão surgindo e aí o Estado começa a intervir naquela atividade econômica para dizer opa, peraí não dá para ser assim do jeito que vocês atores estão fazendo não está tão bom para a sociedade como um todo ou para a maioria da sociedade a gente precisa fazer alguns ajustes e aí vem essas intervenções regulatórias e aí vai pressionando esse agente econômico até chegar o momento que o agente econômico fala, cara então tá bom então não vou prestar vou depositar dinheiro e viver de renda que está melhor do que praticar uma atividade econômica o Estado recua e fala, tá bom vou te dar um pouco mais de liberdade aí para você tocar a sua atividade econômica no Brasil quando a gente pega essa importação chamamos assim da ideia de regulação ela se dá sobretudo no momento em que o Estado deixa de prestar serviços públicos e aí é que a primeira distinção tipicamente nossa e tipicamente de direito administrativo que eu acho interessante é a ideia de serviço público e atividade econômica que é algo que não é muito claro para o americano e que para a gente é muito caro a ideia de não, não isso aqui é um serviço público e como serviço público eu preciso prestar atenção a isso e aí o Estado no momento em que ele deixa de ser o prestador do serviço público e atribui isso ele outorga isso seja via privatização seja via outros modelos de desestatização ele fala, tá mas eu não posso passar isso pura e simplesmente eu preciso passar e paralelamente eu preciso criar um negócio novo que é o direito regulatório e aí ele desenvolve a partir do nosso direito administrativo o direito administrativo que pouco tem a ver com o modelo americano mas ele começa a desenvolver essa ideia de regulação a partir do nosso direito administrativo ele importa as agências reguladoras a partir disso enfim e aí assim e aí eu no momento que nós estamos aí me chama bastante atenção é como que a gente lida com essa ideia de responsivo dentro do nosso modelo de direito administrativo porque aí a gente fala bom, eu ainda tenho categorias que a gente aprendeu lá atrás que a gente leu no Celso Antônio Badeira de Melo que a gente leu até antes enfim mas a gente tem categorias muito rígidas de direito administrativo que nós como cooperadores do direito quando a gente vai levar para a aplicação parece que não casa e aí assim você vê por exemplo discussões com órgãos de controle seja Ministério Público seja Tribunal de Contas o cara falando cara, você colocou no contrato não tem discussão está lá na lei não tem discussão você não vai fazer diferente porque é melhor econômica sinto muito que é melhor economicamente está na lei você vai ter que aplicar a lei tal qual a lei diz e aí assim no limite chegamos a matar a atividade econômica porque está na lei enfim então essa é um pouco a reflexão e obviamente eu gostaria também de te ouvir nesse ponto e aí a segunda parte que em alguma medida tem a ver com isso é a própria ideia de regulador que a gente às vezes tem e aí toda vez que eu me deparo com essa discussão de bom como o regulador vai intervir como o regulador vai decidir fazer ou deixar eu sempre me pergunto bom do que nós estamos falando quando a gente olha para o nosso sistema então se olhar especificamente para ficar no nosso tema do grupo transportes nós estamos falando das agências reguladoras nós estamos falando do legislador que estabelece os parâmetros nós estamos falando do executivo quando tem atos de aplicação da lei e regula por meio enfim esse o regulador a gente acaba por a grosso modo confundi-lo com o Estado mas quando a gente fala de quem toma a decisão aí surgem todas essas discussões em quais das esferas do Estado a gente está falando enfim mas enfim são essas provocações mais para a gente para a gente continuar a conversa mas parabéns de fato a pesquisa me pareceu bastante ampla bastante interessante nessa estruturação de o que fazer depois que a gente já tem a regulação agora vamos pensar como a gente evolui com esse conceito de regulação valeu pode dizer eu acho que é bastante os dois pontos são bastante pertinentes você está me lembrando de um caso em que a gente recebeu uma determinação para que todos no edital no edital e no contrato de concessão na realidade estava sendo veiculado no edital todos os contornos dos municípios durante os próximos 30 anos deveriam ser previstos e cumpridos eu acho que é bem isso a gente está trabalhando com categorias extremamente extremamente arcaicas e fechadas no direito administrativo e a gente tem que partir para categorias dinâmicas mas eu acho que essa provocação é muito válida e é exatamente o que trouxe o apagão das canetas o apagão das canetas veio por causa disso olha eu vou cumprir o que está no contrato eu vou cumprir o que está na lei e quando você teve o apagão nas canetas você acabou tendo um apagão na infraestrutura você teve um apagão nos serviços e me parece que isso foi sentido me parece que isso foi sentido então na sua primeira provocação o que a gente está vendo agora de órgãos de controle é que eles já se começou a entender que aquele modelo Celso Antônio Elil Lopes Meirelles e daquela geração já não responde mais as necessidades que a gente tem hoje me parece que isso está muito claro agora o que está sendo proposto ainda ainda está sendo proposto de maneira muito experimental ainda está tateando demais para ver o que é que se vai pegar então você tem projetos de regulação responsiva em todas as agências reguladoras hoje não é só nos transportes aqui na NTT tem na ANAC tem na ANTAC tem na Anatel tem faz 10 anos na ANEEL tem há um bom tempo então você você começa a ter esse pensamento que vai acabar que vai acabar tentando dar uma resposta para o que se tem hoje porque o nível de serviço que a gente tem que regular hoje não é se a gente usar as categorias tradicionais a gente não vai não vai conseguir provê-lo né eu acho que o COVID também ensinou muito e aí vamos saindo um pouquinho do nosso setor imagina você uma regulação de telecomunicação de Wi-Fi que ninguém ninguém estava na agência estava todo mundo fora estava todo mundo em casa estava todo mundo literalmente em casa e a agência tinha que regular e garantir que todo mundo tivesse Wi-Fi funcionando porque senão ninguém ia trabalhar no país como é que eu fiz é claro que se eles fossem se o caminho fosse tradicional não seria não seria cumprido então eu tive que eu tive que evidentemente o COVID nos ensinou que a gente precisou fazer determinadas concessões apertar determinadas porcas para ver se a engrenagem de nada é melhor então me parece que agora a gente tem um caminho mais fácil para a gente poder trazer novas soluções o ponto é que vai se errar muito nessas novas soluções vai se tentar coisas que não vai funcionar eu acho que o sandbox regulatório como instrumento é bom para isso para a agência eventualmente cometer erros em determinados lugares e não espalhar para todos os cantos mas eu vejo hoje que já há uma compreensão melhor do que se tinha há 5 anos isso me parece que é claro e em relação ao regulador e eu acho que tem um outro ponto que vai casar com a segunda provocação que você fez que é contingente de servidores acabou de ser autorizado um grande concurso público que vai trazer 30 pessoas para cada agência reguladora mas não dá para repor nem um terço ou um quinto do que está pautando nas agências reguladoras os serviços estão expandindo quase aquela ideia os serviços se expandem em uma pg e os servidores em uma pa não adianta a gente está correndo atrás se o serviço público não se tornar mais eficiente e se tornar mais eficiente é buscar meios de regulação mais eficientes e eu volto naquilo que eu falei da regulação de comando e controle ela pode ser muito ela é muito boa quando eu tenho gente suficiente para controlar para supervisionar ponto a ponto do que está acontecendo se eu não tenho eu tenho furos e eu tenho que começar a reconhecer que eu preciso de meios mais mais flexíveis de regulação senão eu não vou dar conta e a ideia de quem é o regulador também começa a entrar em cheque nesse ponto então assim a agência dá conta de tudo se a agência não dá conta de tudo porque a gente não aproveitou a ampla gama de órgãos públicos que tem a nossa volta e começa a trabalhar cada um pegando um pedacinho ali você vai fazer e aqui uma curiosidade em 2019 eu fiz um levantamento 2019 no começo do governo passado eu fiz um levantamento sobre agências de transporte sobre agências reguladoras de transporte lá no exterior e aí você vê em países que tem sei lá 10 15 ministérios cara todas as agências uma agência de transporte dá conta de todos os modais pronto Suécia uma agência de transporte já dá conta de todos os modais eu não tenho 3 né as estruturas são muito mais enxutas do que a gente muito mais enxutas do que a gente então assim e ainda assim ainda que a gente não seja tão enxuto a gente está num nível de serviço que se a gente não trabalhar de maneira colaborativa se a gente não reconhecer que tem mais autoridades que podem nos apoiar e que a gente consiga fazer uma rede em prol da entrega de um serviço melhor a chance de começarmos a ter cada vez mais falhas impactantes é significativa não dá mais para a agência abraçar tudo me parece que a gente já está chegando no estrangulamento e assim vamos pensar em números daqui do setor estamos falando de 25 concessões rodoviárias de concessões rodoviárias eu acho que a área aqui de concessões rodoviárias deve ter umas 60 70 pessoas o ministério está falando em 50 em 50 concessões não vai duplicar né a ANAC deve estar com 47 aeroportos alguns em bloco né Marcelo assim como é que a equipe da ANAC duplicou da época que tinha 20 aeroportos para cá não teve concurso assim é algo que ou a gente trabalha em conjunto ou a gente não vai conseguir a meu ver a gente não vai conseguir dar conta né por isso que a discussão dos modelos regulatórios tem tomado tanta força vamos fazer melhor o que a gente está fazendo hoje obrigado viu Regis é isso eu que agradeço em paralelo a isso só um rápido complemento apesar de eu ser muito mais do direito da infraestrutura acabou que o meu doutorado que eu estou finalizando é de regulação do sistema financeiro mas foi muito curioso assim no anúncio formal do Drex da plataforma de do Real Digital todos os servidores do Bacen começaram falando mas isso só vai acontecer se tivermos servidores isso só vai acontecer se houver mais contratos a gente não tem capacidade hoje de pessoal de fazer essa implementação enfim e é muito interessante você pega o que se entendia por regulação financeira no Brasil há 15 anos e aí você pega o que foi feito de lá para cá é isso o Bacen estendeu seus tentáculos por todas as áreas da economia basicamente com a mesma quantidade de servidores então e aí enfim pegar algumas agências específicas tipo a Ana que passou a regular saneamento da noite para o dia enfim isso se replica é isso da Ana é loucura tinha até um pessoal da ANAC lá na Ana que já pulou para o outro canto mas tem ainda lá na Marçalão diga na Marçalão pegando um gancho na pergunta do Regis e nas suas colocações tem dois talvez chamar de balança mas uma primeira ideia não sei se é o melhor termo não mas no tempo que a gente tem a transformação do governo digital seja redução de processos uso do sei a melhoria da tecnologia da informação a criação de painéis e tudo essa velocidade de processo aumentou muito e o que o Feitosa traz na tese dele acho que é algo que dizia sim talvez seja aquela coisa que agora tá bom agora que a gente está desconcentrando em processos as informações estão fluídas as informações estão acessíveis elas estão aqui tá e eu faço o que com elas agora como é que eu regulo melhor que modelo eu aplico e aí a gente começa a ter questões se os diretores que estão chegando se as pessoas que estão chegando têm essa visão regulatória né então a gente tá naquele lado do é a transformação digital chegou num ponto que os processos que davam pra simplificar estão sendo simplificados né mas tá chegando naquele limite agora agora é regulação agora é regulação pura né eu vou fazer o que vou ficar no comando de controle os dirigentes que estão chegando estão preparados seja nível de ministro seja assessores de ministro seja diretores de agência eles têm essa cabeça regulatória pra entender não pra mim eu só faço aprovar resolução se não peraí me assinou eu tô aqui pra assinar resolução essa de fazer intercâmbio de juntar duas agências né de fazer é convênio entre instituições né de buscar a melhor solução pras coisas eu reconheço isso ah quer dizer que eu vou depender dele e a fama fica de quem isso não não é a fama fica de quem é buscar a melhor solução pra alguma coisa né então você tem cabeças ainda de dirigentes e aí eu não fazendo uma avaliação simplista tá não é tão profundo eu tava pensando aqui não sei se ela é tão certa assim também mas a maioria das pessoas que às vezes chegam nesses cargos não tem essa visão toda né então essa visão que o feitosa tá trazendo e o que é melhor pra cada caso não sei né qual a melhor pra situação daqui a pouco vamos dizer daqui a 10 anos né 15 é que a gente vai tá chegando vamos aí pra mobilidade urbana aérea né e aí como é que vai ser isso quem vai regular aí vai ter um guarda de trânsito nos céus brasileiros vai ter semáforo lá no céu também quem vai fazer o que e se tiver batida né quem vai regular isso quem vai ver cadê as câmeras pra filmar isso né então assim o que é que vai ser isso daqui a pouco cadê qual a melhor forma de regular isso vamos e aí também já fazendo um paralelo né com o que o feitosa traz ali da navegação aérea né vamos dizer que não vai chegar daqui a 15 anos né mas vai chegar tá vamos pegar a previsão lá pra frente mas e aí que regulação vai ser essa né vai ser a comanda de controle que o TSEA tá tá acostumado com isso né porra ele vai chegar daqui a 30 anos e vai estar lá o TSEA com só faz se eu mandar né disse não peraí tá no céu não vai ter que ter uma via pra cada um só vai nessa altura como é que eu fiscalizo não vai ter que ter um radar em cada cidade vai ter que ter um em cada prédio no centro comercial como é que vai ficar isso daqui a pouco então estendi um pouquinho a corra mas a pergunta seria um pouco essa né acho que a 13 do feitosa traz isso a discussão até por quando o feitosa falou em número de servidores né o número pra mim é ele ele ajuda no debate mas eu acho que a preparação é que ela tem que ser mudada assim como a gente vai chegar nas agências reguladoras se as pessoas ainda estão preparadas pra comando e controle como elas vão chegar ah não mas o chefe que tá lá em cima tá dizendo que é resolução abaixo ele não quer saber de outra coisa é só por norma ele não vai aprovar convênio não vai aprovar que faça junção de instituição não vai deixar que a indústria se autorregule o que não eu quero é quem manda eu sou eu eu tô aqui eu tô aqui pra fazer a coisa funcionar então assim é uma mudança cultural que vai ser exigida na minha percepção mas eu queria os comentários aceitosos que tem essa percepção melhor mas seria nisso né a gente tem esse balanceamento né estamos reduzindo os processos os processos estão mais claros né ao mesmo tempo aumentam-se as demandas mas aí exige-se talvez mais capacidade dos uma melhor visão dos servidores e de quem tá dirigindo as instituições minha pergunta seria nesse sentido né o que é que você acha dessa observação e como é que estaria em nossas agências hoje em dia excelente Marcelo excelente provocação que isso permite uma visão top down e bottom up né mas me parece que a gente não tá cercado de nenhum dos dois lados né a gente que tá aqui no meio da agência a gente tem uma visão do que que tá acontecendo a gente tá conseguindo se preparar pra novos modelos regulatórios a gente tá propondo isso só que quem chega lá em cima mudou um pouco o perfil dos dos gestores das agências agora nos últimos anos né você começa a ter um perfil empreendedor lá em cima o perfil do cara que executa coisa e tal pega o perfil dos ministros né são empreendedores coisa e tal é um pouco diferente do perfil do passado que eles não eram entre aspas não tinham esse perfil empresário agora o top down tá um perfil empresário o perfil técnico que se desejaria na nas cabeças das agências ainda é algo que tá se fazendo né pelo menos você agora tem alguns técnicos né a NAC me parece que é bem privilegiada por ter vários técnicos já há algum tempo mas assim você começa a ter mais técnicos do que você tinha no passado né você chegou a ter agência reguladora que cada um dos diretores eram indicados por um partido e tava ali cumprindo uma cota né então técnica nenhuma então tá melhorando um pouco mas ainda assim você vê gente que tá que tá chegando lá em cima sem o preparo e sem conhecimento nenhum de novas teorias de novas regulações de como é que vai fazer isso como é que vai deixar de ver isso aí agora como é que vai confiar na prestadora de serviço na concessionária como é que vai como é que vai confiar na inspeção acreditada né o tem acordo do TCU também dizendo a inspeção acreditada pode apoiar a fiscalização mas ela não pode se substituir a ela ou seja você tá contratando um cara pra dizer que aquele serviço tá sendo feito conforme as regras setoriais que foram evidentemente feitas praquilo né e aí você você tem uma decisão de órgão de controle dizendo não não peraí mas esse cara ela poderia virar e falar assim eu quero órgãos de inspeção acreditada eu quero que o Inmetro melhore suas qualificações eu quero que ele exija mais coisa que seja verificada a inspeção acreditada mas não dizer que a inspeção acreditada não seria suficiente né se eu tenho uma inspeção acreditada teoricamente eu tenho a verificação se o processo construtivo foi respeitado se o serviço tá sendo bem prestado se aquela auditoria foi perfeita enfim mas esse é um ponto agora do lado do bottom up também acho que é uma algo que eu nunca tinha pensado mas agora vamos receber 30 servidores qual é o conhecimento que vai ser exigido desses servidores eu não tenho um livro tem o livro do professor Marcio Iorio que é um belo livro que fala de modelos regulatórios coisa e tal mas é um livro é pouco eu nunca vi o professor Marcio Iorio sendo indicado em concurso público até agora espero um dia ter esse gosto né mas assim eu não tenho nenhum eu tenho poucos livros que falam de teorias de regulação é em português super poucos o que você tem é um ou outro livro aqui e uma muitas teses de doutorado algumas de mestrado coisa e tal qual vai ser a preparação desse pessoal quanto tempo o pessoal chega no concurso público quer estudioso coisa e tal vai demorar para pegar essa nova perspectiva de regulação e para poder estar trabalhando full time de forma a conseguir entregar efetivamente o que se precisa de regulação de fiscalização né e não ter aquele descasamento entre a regulação e a fiscalização que é tão normal falar não essa norma aqui está muito mole eu não vou meu negócio aqui é canetar eu vou eu vou dar multa para todo mundo isso também é algo que acontece né então me parece que hoje a gente realmente está no meio do caminho aqui e para cima já foi pior mas poderia estar muito melhor né e para baixo também a perspectiva de que vem a gente preparada não está certa né então os próximos anos eles tendem a ser difíceis porque vai ser de um processo de educação cíclica dentro da agência e aí a importância de sempre estar fazendo palestras sempre está fazendo seminário sempre está buscando esses elementos não obstante a discussão a discussão de modelos regulatórios tem projetos nas agências né mas ciclos de palestras sobre isso não são tão comuns você pode ter um ou dois por ano alguma coisa assim o congresso da BAR né o congresso da da ANPET mas é alguma coisa que pouca gente que nem todos procuram né abriu aqui vaga para BAR demorou para preencher vaga que o pessoal paga a inscrição e ainda paga o transporte então foi interessante enfim não é uma resposta fácil viu Marcelo eu acho que a gente não está com a melhor cenário mas olhando o copo meio cheio já teve pior professor Mauro pois não bom Fernando colegas primeiro eu queria parabenizar o Fernando pela exposição acho que foi extremamente ilustrativa e muito rica em várias reflexões né queria aproveitar esse comentário que foi feito agora ao final de vocês e fazer um vínculo aí também com a observação que o Regis mencionou no início que é o seguinte eu acho que o primeiro ponto é assim né qual regulação que temos e qual a regulação que queremos né o que o Brasil pretende né como é que o Brasil vai vai superar os seus desafios de infraestrutura no futuro próximo e certamente a regulação é o caminho né para a gente superar esses desafios e para além da da situação dentro das agências que eu acho que foi observado aí pelo Marcelo e por você no comentário final a esse ponto né você citou o TCU falou da questão da enfim certificação e algumas sugestões que às vezes a gente tem com modelos mentais antigos que estão presentes no inconsciente coletivo dos juristas né dos servidores da burocracia brasileira como o próprio Regis mencionou então você pega aí por exemplo uma esse exemplo que vocês deram né da certificação acreditada você tem lá fala não mas eu preciso que alguém chancele essa certificação é como se você tivesse é um paralelo assim que me parece meio evidente é como se você tivesse uma assinatura digital certificada pelo ITI mas ele fala mas eu quero agora que você vá lá no cartório e o né tabelhão vai lá e reconheça firme é um pouco isso né assim você fala tá mas o que que tá acontecendo né será que a gente não conseguiu explicar nem nem o elementar nesse processo né porque é o que já existe tá aí né a gente já faz isso em outros cenários então assim no primeiro momento parece até seria até cômico né não fosse trágico assim porque você vê o tamanho do problema que a gente tem e com todo o respeito que eu tenho a atuação do tribunal de contas que eu acho que faz um trabalho valoroso e tal mas a gente percebe a distância entre o que tá sendo discutido dentro da agência e que os órgãos de controle e aí quando eu falo órgãos de controle não me reporta apenas ao tribunal de contas né eu fiz um trabalho inclusive junto ao tribunal de contas relacionado a como a AGU e o judiciário tem interpretado a regulação responsiva né como é que tem sido essa que em última instância quem são os órgãos que vão dizer como a regulação responsiva será implementada né óbvio as agências no primeiro momento mas depois isso tem que passar por um controle de manifestação seja na fase das resoluções ou da própria sanção pela AGU e em última instância isso vai ser discutido numa condenação eventualmente pelo judiciário então nesse trabalho que eu fiz eu até pretendo publicá-lo com um livro mas isso não foi possível eu espero que ainda esse ano saia vamos ver se sai em novembro ou dezembro tem muito pouca coisa sendo apesar de quase todas as agências estarem trabalhando com regulação responsiva a pesquisa que eu fiz com todos veja eu mandei e-mail para todos os advogados públicos ou seja todos os procuradores federais que atuam em agências reguladoras óbvio alguns advogados da União que estavam em algumas agências procuradores da Fazenda enfim até procuradores do Banco Central e a gente observa primeiro assim que o conhecimento sobre este tema ele é muito limitado né no primeiro momento dentro da própria AGU e no Judiciário mais ainda então e quando há uma manifestação sobre esse tema ela não aborda a questão regulatória propriamente dita né ela transita com outros fundamentos do direito administrativo então isso na verdade eu tinha uma pretensão quando eu fiz esse trabalho mas no meio do caminho eu percebi que mais importante é entender assim o que que realmente a administração pública brasileira hoje conhece sobre esse tema que está em andamento que está sendo exposto e como é que a gente muda né esse modelo mental da mera do mero comando e controle que está muito amarrado ao modelo penal que vigora ali na mente né do do enfim no inconsciente coletivo do jurista brasileiro mediano então eu acho que é um trabalho que ilustra um pouco assim o tamanho da do conhecimento e também do desconhecimento que há sobre esse tema e acaba levando a situações como essas que foram relatadas aqui né então queria dizer que para além dos problemas internos que nós temos dentro das agências né há um grande universo aí que transcende a agência mas que não está imune ao processo de implantação da regulação responsiva e que precisa também estar no radar né do poder público e aí eu falo do poder público porque não basta uma agência querer implementar ou várias agências e tal se a gente não tiver um trabalho de conscientização de esclarecimento junto a essas outras áreas esse é um processo que vai ser mais traumático do que já é queria só compartilhar essa reflexão com vocês ouvir também aí as observações que vocês têm sobre isso né eventualmente vocês falam não Mauro você está enganado e tal mas é é algo que também eu gostaria de registrar aí a esse respeito tá certo muito obrigado pessoal excelente Mauro acho que esse é um é um ponto do do administração pública se encontrando né talvez porque o direito administrativo tem tão pouco tempo ainda aconteçam tantas tantas dúvidas ainda é esteja tão tão longe do entre aspas aparentemente da verdade que a gente está é que a gente está colocando aqui né mas isso isso me lembra que até elementos mais básicos do direito administrativo hoje ainda são confundidos né muita gente acha muita gente com boa formação jurídica acha que o direito administrativo tá mais pro processo penal do que pro processo civil né quando a única parte do direito administrativo que tá no processo penal que se assemelharia se assemelharia ao processo penal seria a parte de processo administrativo disciplinar né e aí daí você já já deriva uma série de uma série de problemas é ou uma série de situações de não compreensão sobretudo quando a gente volta e quando a gente volta a ouvir né que a a concessionária ou enfim a empresa regulada ela tem que se ela tá fazendo alguma coisa errada ela tem que pagar a multa até fechar né esse foi um ponto me parece que isso foi um pouco discutido no caso da Lava Jato né deles acabarem indo tão em cima das empresas e não tentar enfim prender os diretores e talvez deixar os projetos os projetos continuar né e continuar e aí de uma certa forma se acabar criando uma grande escassez de empresas de infraestrutura entre 2015 e 2019 no Brasil por exemplo né isso isso é um comentário bom né isso é um comentário bom uma boa lembrança que você teve porque isso mostra um pouco da perspectiva do que é o direito qual o papel do direito na nossa sociedade né é uma uma perspectiva de que o papel do direito é mais punir do que corrigir uma conduta né a gente tem que ter isso em mente eu não vou entrar nem no caso da Lava Jato e tal porque esse assunto já é bem bem conhecido mas às vezes a primeira pergunta se faz é assim tipo o papel do direito né o papel do direito é punir o papel do direito é garantir ou induzir que os jurisdicionados cumpram o que se espera né que eu acho que é o papel da regulação que a gente quer que os regulados atuem dentro dos parâmetros regulados o papel da regulação não é punir o regulado eu acho que é a mesma situação no direito né eu acho que esse exemplo que você trouxe é ilustrativo em relação a essa essa visão né que é mais assim sangue será derramado né quero é preciso de eu disse não é pra punir nem pra se vingar né isso deveria ser uma plaquinha né o direito não serve nem pra punir nem pra se vingar ele serve pra corrigir é uma boa provocação é antes do adiantado da hora eu queria ver se o Lucas ou a Ana Paula queriam trazer algum comentário alguma consideração é pra gente também ir encaminhando o encerramento ou se alguém também quiser trazer outro ponto acho que as discussões foram interessantes aqui acho que a gente já tem um bom material pra colocar lá no lá no site uma boa uma boa reabertura né acho que foi um bom debate pra reabertura dos trabalhos do Getro que a gente não pare nunca mais agora eu por ora sem nenhuma pergunta acredito que foi bem esclarecedor pra mim estou começando a participar do grupo agora e deixo perdigar meus agradecimentos pela aula do professor Fernando foi realmente interessante esclarecedor obrigado Lucas você é aluno da UNB é né sim sou aluno do professor Márcio ah perfeito perfeito obrigado querida Paula professor eu também não tenho nada a acrescentar mas eu gostei muito da sua exposição pra mim foi esclarecedora porque também é um universo novo pra mim e como eu vou fazer a apresentação né no nosso último encontro pra mim foi assim essencial assistir a sua exposição e tenho certeza que vai contribuir bastante pra minha pesquisa obrigada que ótimo fico feliz então acho que a gente pode ir encerrando por aqui Mauro vou te pedir pra será que eu consigo parar a gravação não não consigo vou te pedir parar a gravação pra gente dar por encerrados os trabalhos de hoje perfeito vamos vou 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 parar aqui a gravação então 3, 2, 1 pronto acabou? parou? não é? ok ok